Tu és fiel, Senhor, a Tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho é Teu. Tudo é Teu, Senhor, quero Te adorar.